Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de este impacto. E sim galera, a Nahida dessa vez quebrou, tá? Eu sei que agora vocês vão ter que concordar comigo, se não fudeu, pô. Agora sim, ela quebrou o jogo, porra. Todo mundo já sabia, meu irmão, vou te falar, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o time mais quebrado, pelo menos pelo que eu vi, da Nilou, foi com o Blue, tá? Que é o hiper-bloom da Nilou. Ele e a Nilou, irmão, explode. Cara, vou te falar, se não for o melhor time atual do Gueixinha, é um dos melhores. Meu irmão, mata muito rápido, estoura muito rápido, mas vocês vão ver. Então vamos lá, até do canal MMOJOK que tá na descrição. Caralho, 3.100 de proficiência? Ó, lembrando, isso aqui é nuke, tá? Ele tá valendo o potencial máximo do boneco. Nesse vídeo aqui não tá valendo muita coisa. Mas vou mostrar os outros aqui, tá? Isso aqui é só pra gente ver o dano dela. Lembrando que a da Rina não é DPS, tá? Ela não é DPS, ela é sub-DPS, suporte, que bufa. Caralho, 3.000 de proficiência, mané. Rapaz, tá brabo. Mas também o casurra dele é C6, né? Ó, tá usando... Calma aí, calma aí. Sinfonia que ele tá usando aqui? Deixa eu ver. Ó, ele tá usando Sinfonia. Não tá nem com arma T5, hein? Pra não ter choro. Tá usando funções? Tá usando funções? Mano, lembrando que o talento de todo mundo tá no 6, tá? Ninguém botou o talento no 10. Ainda tem isso. Só pra constar que faz diferença. O talento dela no 10 faz muita diferença. Mano, a boneca tá muito... É aquela, cara. Arconte. É Arconte. Todo mundo sabia que Arconte ia dar bom. Mas o que me surpreendeu foi o time Blue, cara. O time Blue dela ficou muito quebrado, cara. Muito quebrado. Agora a Nuke, ó. Agora a Nuke. Usou a Moana ali. Usou o Abismo. Porque eu chamo a ult dela de Abismo, né? Porque é o tamanho do Abismo. 74k ela deu, mano. 131k. Não é, tá? 131k só não é. Eu queria muito que a ult dela desse dano, né, cara? A ult dela não dá dano. É uma ult de buff e tal. Mas assim, ela ainda assim consegue ser uma boneca bem poderosa. Olha o E dela, ó. Usou a Raide ali, pá. Ó. 142k. E ela não bate tão lento, né, mano? A taxa do Danukid tá muito boa. A maioria vai tá com isso, cara. Eu vou ter que botar esse set nela. O set de sonhos. O Dendro também funciona, tá? Mas parece que o set de sonhos é melhor nela. E é foda pra dropar sobre status bons nesses dois sets, mano. É difícil, viu? É difícil. Mano, mano, é C6, ó. Mano, a boneca tá muito roubada, mano. E ó, e o time de Arconte... O time full Arconte... Ah lá, 155k. O time de Arconte, que é o que eu vou fechar e vou jogar no Abismo hoje, tá roubado também. Eu também sabia que ia ser roubado, cara. Porque eu sei ter um Zhongli, tira resistência física, elemental e tem um escudo. Tem um Venge que tem um controle. Tem a Heide que faz reação com o Dendro. É óbvio que o time de Arconte seria bom. Eu não acho o time de Arconte quebrado, mas é um time bom. E aqui a gente tem o time blue, tá? O time blue dela, ó. Nilou, Viajante e Kokome. Se liga, irmão. Esse time, na minha opinião, tá um dos melhores do jogo disparadamente, cara. Se não tiver no top 1, tá no top 5. Com certeza, cara. Com certeza. Ó. Eu falei que quem pegasse a Nilou, ia se dar muito bem com a Arconte, cara. Olha isso. Já explodiu todo mundo, mano. Já explodiu todo mundo. Lembrando, a Nilou aqui tá C2, tá? Mas mesmo assim, Cezéria ia explodir de qualquer jeito. Olha isso, moleque. Olha isso. Acabou. Acabou, 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 acabou. Muito roubado, mano. A Arconte, ela veio pra resolver a vida de todo mundo, irmão. Marcou ali, soltou a Nilou pra dar o vapo no blue. E vai começar a explosão, ó. Moleque, é muito dano, mata muito rápido, cara. Olha isso, mano. Olha isso. Acabou. Lembrando, a Nilou, a Anahida aqui tá C0, tá? A Anahida tá C0. Meu irmão. Aí vai matar muito rápido. Aí vai matar muito rápido. Cadê o Santuário? Eu já ativou o Santuário. Olha a explosão. Olha a explosão, moleque. Olha a explosão. Muito mais eficiente que o time da Bárbara com a Nilou. Muito mais eficiente que o time da Kole e o Viajante na Nilou. Cara, vou te falar. Esse time tá muito absurdo, cara. Esse time tá muito absurdo, galera. Vocês não estão ligados. Mano, tá matando tudo. Eu quero ver, ó. Olha só a diferença. Tá dando 43k no blue. Antigamente, antes da Arconte vir, a Nilou só conseguia mandar 27k a 28k no blue, né? Que era o dano máximo, tá? Agora com a Arconte tá dando 43k, irmão. Isso aqui explode de uma forma muito rápida. Olha a diferença, galera. Olha isso, ó. 35k. 23k normal. Cara, muito quebrada. Se falar que não teve diferença com a Arconte é sacanagem, pô. A Nilou foi a que mais se beneficiou. Depois eu quero ver com o Sino. Se o Sino melhorou ou não. A arma dela, pá. Cara, C2, ó. Cara, mano, o blue tá muito forte. Ó, na rede é com a arma dela. Proficiência e Dendro, ó. Ó, lembrando. Ela não tá com o talento upado, ó. Olha só. Ela tá C0, né? Tá usando sonhos e Dendro. Tá C0 e o talento tá 666, mano. Ninguém botou no 10. Então o potencial dela vai subir mais ainda, irmão. A boneca tá muito quebrada, mano. Quem não pegou ela, meu irmão, fodeu. Depois eu faço um vídeo. Da Rida ou a Raida e qual pegar, tá? As duas são muito boas juntas também. E eu também selecionei outro vídeo aqui que tava mostrando os 5 times da Narida. Ó. Viajante aí não adianta mais mostrar a build, né? A gente tem que ver o teste, ó. Lembrando, tá sem food, hein? Com food o bagulho fica doido. Pô, na moral, cara. Ó, 25k, 30k. O blue, ó. Vamos ver, ó. 24k. Ele deu 35k ali. De qualquer forma, o blue tá muito mais forte, cara. O comi C0, ó. Cara, tá roubado. E eu vou buscar a arma da Arconte, mano. Eu vou buscar a arma dela. Será que nessa atualização a gente vai conseguir botar a C6 do viajante de dentro? Vai ser muito bom, mano. Conseguir fazer a C6. Engraçado que nesse vídeo ele não tá usando nem food, né? Geralmente ele usa food nos vídeos. Aqui ele não tá usando, não. Ó. O foda é usar o time Arconte que não tem um healer, né, mano? Hoje eu completo a brilho fazendo o time full, 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 full Arconte. Pô, esse bicho é chato por causa do escudo. O Omar matou, ó. O time blue ficou muito roubado, cara. E até hoje eu quero ver, mano, a comparação do time blue versus o time nacional. Qual é mais eficiente, né? Cara, isso ficou roubado, cara. Olha isso. Pô, mata muito rápido, mano. Olha lá. Matou. Mano, esse time é muito quebrado, mano. Mano, brabo demais. Agora são os cinco times aqui da Nahida, ó. Olha só. Tá usando sonhos. Kazofu, Anemo. Proficiência ali na... Proficiência não. O Truppi, Eletro na Fiche, Bennett. Esse time aí é o time Overburn. Acho assim que se fala. Assim, não acho esse time aqui quebrado, não, tá? Mas vamos ver. Vamos ver o resultado. O Venti na Nahida dá muito bom, mano. Ó, matou rápido também. Derreteu o Romobi, filho. Derreteu o Romobi, ó. Derreteu o Romobi. Pelo menos o Bennett funciona com a Nahida. Isso é maravilhoso. Mais buff ainda. Pelo menos ela funciona com o Bennett. Isso é bom. Isso é maravilhoso, ó. Só dela funcionar com o Bennett, irmão. Tá maravilhoso. Mais buff. Limba. Ó, agora com a Sucrose, hein. Agora com a Sucrose. Trocou o Venti pela Sucrose e funcionou muito bem também, ó. Ó, roubado, hein. Muito bom, mano. Muito bom. Gostei desse time. Achei que não ia dar bom, não. Mas deu bom. Pô, tá maluco, mano. Muito satisfatório jogar a Nahida, mano. E vai recuperar o HP. É, cara. Quando tá sem a ficha, fica ruim, né? Enfim. Nilou. Blue. Esse é o Vapo. Esse foi o que a gente viu, né? Esse é um dos melhores times, cara. Ué. Ué. A Arconte tá sem... A Arconte tá sem build, mano. Olha lá, ó. 24k. Tá maluco. O time brabíssimo, mano. Mata muito rápido, mano. O Blue tá cantando. Pô, mas ele botou Chiquinho. Agora que eu vi, mano. Ele botou o Chiquinho. Podia ser o Cocô, meu, a Bárbara. Melhor do que o do Chiquinho aí. Só que com o Chiquinho você tem mais dano, né? Com o Chiquinho você tem mais dano. Ó, passou contra o Mago Kenki agora, ó. Usou a ult. Ah, mano. Eu prefiro a Bárbara e a Cocôme com a Nilou, mano. Ó, o Blue dando 32k. Tá vendo? O Blue tá muito mais forte, mano. O Blue antes dava 27k, 28k no máximo. Agora tá dando 35k, 40k. Ficou muito melhor, cara. Quem pegou a Nilou se deu muito bem. Quando a Nilou voltar, eu pretendo pegar. Vai demorar, né? Mas ela um dia volta. Eu recomendo vocês pegarem também. Que é um dos melhores times. Pô, tá maluco, cara. Esse aqui é tão eficiente quanto o Nacional. Mata muito rápido, cara. É só tu olhar a barra de HP do boss. Tu vê que desce na mesma velocidade que o time Nacional. Olha lá. Vai morrer, pô. Olha lá. Acabou com mais de um minuto faltando, ó. Brabíssima. Será que vai mostrar o time do Sino? Vamos ver se o Sino melhora. A Nahida e Hyper Blue. Vamos ver, vamos ver. Esse já não tem a Nilou, né? Esse eu não acho que vai dar bom não, hein? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vai morrer, hein? Ó, tomou o dano ali, ó. O Blue tá cantando, ó. Mas não estoura tão rápido, tá vendo? Se eu tiver o Blue carinho louca, não funciona muito bem, ó. Tu vê que o bagulho demora muito a explodir, ó. Olha lá, tá vendo? Demora muito. Fica olhando o dano do Blue, ó. Pô, a Nahida salvou o Blue, mané. Até com o Chiquinha tá dando 32k, ó. Mas não explode tão rápido, né? E aí passou também. A Nahida é muito versátil de time, mano. Isso é muito bom. Agora contra o Boss. Só que tá sem eletro, né? Ah, não. Tá com eletro sim, a Kuk. Vai, filhão. Mata logo. Os caras ficam esperando o Boss ficar invisível. Mata logo, filhão. Aí, ó. Ó, olha o dano, pai. Olha o dano. E o Chiquinha ali. Aplicando de leve, mas tá aplicando. Ah, eu prefiro o time da Nilou, hein? Eu prefiro o time da Nilou. Tá indo, ó. Tá indo, ó. Pô, vou usar o time Full Arconte e vou ter que aposentar o Ito, mano. O Ito e o Sino. Vamos ver, vamos ver. Foi de vala, matou. Eu quero ver com o Sino, mano. Vamos ver. Agora eu acho que esse é do Sino. Não é do Sino? Não, ele não fez o time do Sino. Então esse é o time Full Arconte, hein? O time Full Arconte é muito bom, mano. Olha só. Puxa o ventão aí, ó. Puxa geral. Vem o Zong ali na pedra e a Raide, ó. Maravilhoso. O time é muito gostoso, ó. Matou bem rápido também, ó. Você tem controle, você tem tanque, você tem auxílio de recarga e ainda você tem o buff. Tá maluco? Esse time é muito bom, cara. Não é o melhor time do jogo. E nenhum dos melhores. Mas funciona muito bem, cara. É um time forte. O foda é que o vent não puxa mob pesado. Porque se... Assim, ele puxa de leve, né? Porque se ele puxasse, irmão, o bagulho ia ficar doido, ó. Matou muito rápido também, ó. Ou seja, recomendo, ó. Recomendo. Será que esse time passa de boa no último boss? Acho que passa, né? Por causa do Eletro e Dendro. Que vai fazer o boss desarmar. Deve passar de boa no último boss, ó. Você tem dano da Raide. Você tem reação com... Com Dendro, ó. Na vida dando 26k, não é? Maravilhoso, ó. Você tem também o dano da Pedra do Zongli, que petrifica. Não o boss, mas petrifica. Contra a boss grande, a gente não é tão brabo, né? Tá indo, ó. Ó, tomou o Vapo, ó. Toma, 98k, hein? Não tá nem com o Bennett. Ó. Tá indo, ó. Tá vendo que o time Blue matou mais rápido? Esse time é inferior ao Blue. Mas ainda assim, ó. Consegue ter um tempo legal. Quando a Raide tá ultada, aí vai mais rápido ainda. Porque a Raide é o centro do dano do time, ó. Olha lá. Matou. Foi um bom tempo. Passou de boa. Então, esse foram os... Ó, calma. O que que é isso aqui? Vai lá? Na Raide é novembro? Enfim. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Mano, maravilhoso. A na Raide é quebrada. Pode buscar ela, que não tem erro. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!